Que ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Nós estamos começando agora mais um programa bem assim. Muito obrigada pela sua companhia nesta quarta-feira linda que estamos começando aqui. E olha só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre o projeto Dar um Sorriso, também vamos falar sobre infecção urinária, que tem atingido muitas pessoas e ainda quarta-feira tem ele, Rodrigo Domingues, e o seu quadro Você Mais Bonita. Hoje tem transformada, viu? Muita coisa boa e eu estou contando com você. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você, que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, nosso aplicativo da TV Mar, quem sabe também aí pela nossa fanpage no Facebook, que transmite a nossa programação ao vivasso para você que nos assiste de qualquer lugar do mundo. Muito bom dia, muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença aqui juntinho com a gente, tá? Lembrando a vocês que vocês também conseguem nos acompanhar pelas redes sociais, caso você ainda não nos acompanhe. Nós estamos lá no Instagram com o perfil arroba tvmarcanal25 e também estamos lá no Facebook com a nossa fanpage, como eu falei há pouco, é tvmar. Busca lá a gente que você vai poder, tá? Nos acompanhar, acompanhar um conteúdo exclusivo que a gente posta nos bastidores. O que é que rola por trás das câmeras, não só aqui no vem assim, mas em toda a programação da TV. Lembrando também que você consegue nos acompanhar lá no YouTube, nós estamos com o nosso canal lá, tvmarcanal25, é o nosso canal. E aí você vai poder conferir reprises, tá? Dos nossos programas, de quadros, culinárias, receitas, algumas matérias aí que vocês querem rever, não tem problema. Entra lá no nosso canal no YouTube que você consegue assistir tudo de novo, quantas vezes você quiser. Recadinhos dados, agora, olha só, tem uma coisa bem legal que eu quero mostrar pra vocês, tá? Nós vamos conhecer agora o projeto Dá um Sorriso, que é da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Alagoas. E pra falar pra gente muito mais sobre esse assunto, sobre esse projeto, eu recebo aqui a Patrícia Nascimento, ela que é professora e coordenadora do projeto. Muito bom dia, Patrícia. Bom dia. E também eu recebo o Fernando Barros. Muito bom dia, Fernando, que é participante do projeto. Sejam muito bem-vindos aqui, eu venho assim, muito bom mesmo receber vocês. Vamos começar então, Patrícia, explicando o que é que é o Dá um Sorriso, qual que é o objetivo do projeto? Então, agradecer a oportunidade de estar aqui. O Dá um Sorriso é um projeto de extensão da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Alagoas, em que é saúde bucal para crianças com síndrome de Down. É um projeto inovador, no nosso estado nós não temos ainda algo tão definido para síndrome de Down e a nossa intenção é grande. A gente nasce pequena, mas a gente quer ser grande. Nós começamos uma equipe multidisciplinar, onde temos o geneticista, a fono, a nutrição e a odontologia. Porque a gente precisa alcançar de uma forma plena todos os setores para que tenha sucesso. Sim. E como é que funciona o atendimento clínico, Patrícia? O atendimento funciona dia de segunda-feira, pela manhã, na clínica da Faculdade de Odontologia, da UFAL. Então, lá na UFAL, né? Na UFAL, lá no campus. Nós já tivemos duas atividades ano passado, dois eventos, um no dia mundial de síndrome de Down e outro durante o Congresso Brasileiro de Síndrome de Down, que acorreu aqui. E aquelas crianças que já foram examinadas no ano passado, elas já são nossos pacientes. Então, nós já temos alguns pacientes sendo atendidos e, em seguida, finalizando, nós iremos fazer nova triagem para que tenha a oportunidade de outras crianças serem atendidas. E como é que faz para o pessoal participar dessa triagem, Patrícia? Nós iremos abrir vagas. Basta entrar em contato com a faculdade ou pelo número do Down Sorriso, que vai ser anunciado logo em seguida. A notificação da síndrome de Down logo após o nascimento é importante? Por quê? Vamos falar um pouquinho desse tema, dar essa abordagem também para explicar para o pessoal de casa? Isso aí. Isso é muito importante. O Down Sorriso, ele também participa junto com o Instituto Amor 21, de um movimento nacional, idealizado pelo movimento Down, que é do Rio de Janeiro, em que incentiva a notificação de quando se nasce uma criança com síndrome de Down e a correção da notificação. Porque o que é que ocorre? Quando a criança nasce, muitas vezes, ela realmente não recebe o diagnóstico naquele momento, mas recebe depois. Mas não houve uma mudança de que aquela criança tem síndrome de Down. Então, como é que o governo vai promover políticas públicas se ele não sabe que essas pessoas existem? Se fizer a pergunta quantas pessoas com síndrome de Down existem hoje no Brasil, existem em Alagoas, nós não temos um dado concreto. Então, esse é uma oportunidade de notificar importa. É a campanha do movimento Down junto com o Instituto Amor 21. Então, entra no Instagram, no Facebook do Amor 21, do Dá um Sorriso e que nós daremos todas as informações para que as mães, os responsáveis possam mudar a informar ao Ministério da Saúde que o seu filho tem síndrome de Down e não vai mudar mais encanto nenhum. Não vai estar na carteira de identidade, não vai estar no registro, não vai estar encanto nenhum. Porque, às vezes, se preocupa dizer assim, ah, não vou porque vai estar lá escrito que ele tem síndrome de Down e tem medo. Não. Só vai ser uma informação para o governo, para que ele possa investir em fisioterapia, em odontologia, em fonoaudiologia, em genética, para ter um atendimento melhor. Proporcional, um atendimento de qualidade, cada vez mais amplo a todas as pessoas. Por isso que é bastante importante. Foi ótimo a gente realmente trazer esse assunto para alertar a todos os papais e mamães e responsáveis também. E, Patrícia, para participar do projeto, vocês contam com voluntários, público pode ajudar. Como é que funciona? Então, o projeto, ele é movimentado pelos alunos. É um projeto de extensão, uma turma empolgadíssima, idealista, empenhada e também contamos com as doações das empresas, de outras instituições que queiram participar. O projeto tem uma parceria, a Universidade Federal que realiza, uma parceria com a Uncisal, com o Instituto Amor 21, com a Papeleira, que é uma empresa privada. Então, aqueles que quiserem colaborar serão muito bem-vindos. E aí, como é que eles podem fazer? Entrando em contato com vocês, né? Entrando em contato com o Dão Sorriso, a exemplo agora do evento que teremos na segunda-feira, que é um talk show. Quero falar já já sobre esse evento, que já está, olha, aí na telinha para vocês. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o talk show. Mas antes eu queria falar com o Fernando. Nando, você que participa do projeto, né? De dar um sorriso. Eu quero saber de você, você gosta de participar do projeto? Eu gosto. Você gosta? O que é que você faz lá? Eu gosto de rir, muito. Você gosta muito? Você trabalha, você estuda? Trabalho, estudo. Como é o seu dia a dia? Eu estudo de manhã, estudo e a tarde toda eu trabalho. Muito bem. A gente percebe que cada vez mais há essa atividade, né? Das pessoas com síndrome de Dão, Patrícia. Isso. É a inclusão social. É a empregabilidade. O Nando trabalha num shopping, né? Então, ele todo elegante, de terno e é uma pessoa queridíssima. Inclusive, o setor dele houve um ganho muito grande quando ele começou a trabalhar. Você gosta de trabalhar, Nando? Eu amo. Ai, que lindo. Ele ama. Isso é muito bom, né? Para eles e também, é claro, para toda a nossa sociedade, porque como você falou, é inclusão social. Isso. Conviver com as diferenças não só traz um bem para uma parte, para ambas as partes. Porque a gente precisa aprender com todos. E as diferenças fazem com que a gente aprenda cada vez mais. Então, existem outras empresas que já têm pessoas com síndrome de Dão. Hotéis, restaurantes e cada vez mais têm, diante do sucesso, porque tem sido sucesso. O Fernando é um sucesso no setor dele. Então, diante disso, as outras empresas estão se interessando e buscando. Essa é a iniciativa do Amor 21, Instituto Amor 21, que é da empregabilidade das pessoas com síndrome de Dão. E você também gosta de estudar? Gosto também. Ou seja, você vê que não é só uma questão do mercado de trabalho, né? Também tem a questão da própria qualificação deles. Não é isso, Patrícia? Isso. Eles, ano passado, participaram de um curso promovido pelo SEBRAE, que foi uma preparação para o Congresso Brasileiro de Sino de Dão, que ocorreu aqui. O Fernando fez parte, foi um dos alunos, que era... Quem recepcionava os congressistas eram eles. Que legal! Então, foi um espetáculo. Foi bom? Foi bom. Adorei. Ai, gente, muito fofo. E agora vamos falar sobre o Talk Show. Vamos lá. O que vai ser o Talk Show? Como é que vai ser esse evento? Explica tudo pra gente. O Talk Show é uma ideia ousada. E o que é que nós... O projeto é pra criança. E como é que vai entrevistar jovens e adultos? Porque nós queremos mostrar que precisa investir na criança, quanto mais cedo, quanto mais estímulo, mais sucesso terá. e daí pra que as famílias e alunos possam perceber o quão longe, né? Pra que essa ideia desmontar, essa ideia de que não são capazes. Exatamente. E essa é a proposta do talk show. Então, são quatro entrevistados, todos com síndrome de Down. Um DJ também, que também tem síndrome de Down, e vai estar lá com sua mesa de som, sendo entrevistado por uma repórter. Então, é um talk show, é um papo sério. E como que vai ser? Onde vai ser? Horário? Quem pode participar? Todo mundo pode escrever e dar todos os detalhes. Isso ocorrerá na Casa da Indústria, no mini auditório da Casa da Indústria. As vagas são limitadas, já tem muita procura de inscrição. A inscrição pode ser feita pelo e-mail, que dá um sorriso, arroba gmail.com, ou pelo celulado, dá um sorriso. Também pelo Instagram e pelo Facebook. As pessoas se inscrevem e terão o retorno do projeto. Isso acontecerá na segunda-feira, às 19h. É aberta ao público, de uma forma geral. Todos aqueles que tiverem interesse em conhecer, em saber um pouco mais, e sim, se encantarem com as histórias que eles têm para contar. E o Fernando vai estar lá. Vou sim. Participando. Tudo sucesso, felicidade e tudo mais. E você está empolgado? Muito. Ai, que bom. Vai ser sucesso, viu? Mas é o seguinte, então, Patrícia, reforça o convite para o pessoal de casa que está nos assistindo para conhecer o Dá um Sorriso e também para participar, conhecer o Talk Show mais uma vez. Fique à vontade. O nosso projeto é um projeto da Universidade Federal de Laguzzi, da Faculdade de Odontologia, que dá um sorriso, saúde bucal para crianças com síndrome de Down. Então, é aberto ao público. Vocês têm o contato pelo Instagram e pelo Face para o atendimento das crianças, de uma forma multidisciplinar. E segunda-feira, de uma forma especial, será o Talk Show, às 19 horas, na Casa da Indústria. Não percam, tá, gente? A gente estava aí mostrando o Instagram do Amor 21, que é um projeto também muito legal, que você também pode entrar, pode conferir e poder participar e pegar todas as informações, tanto do projeto como também do evento, do Talk Show. É isso. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada, Nando, pela presença de vocês. Sucesso, Nando, lá no Talk Show, tá certo? Patrícia, obrigada mesmo por estar aqui. Obrigada. Você continue levando essa iniciativa cada vez mais longe, é o que a gente deseja, e trazendo cada vez mais também inclusão para a nossa sociedade, porque isso é muito importante. Obrigada. Obrigada, sucesso, muito bom dia para vocês. Obrigada. Você que está aqui, ligadinho com a gente, não vai sair daí. Ainda tem muita coisa boa aqui no programa. No próximo bloco, nós vamos falar sobre infecção urinária, esse problema aí que tem afetado muita gente. Não sai daí que eu volto já já. Não sai daí que tem afetado muita gente. Não sai daí que tem afetado muita gente. Não sai daí que tem afetado muita gente. Tchau.